Música Estamos a partir de agora falando aqui com Getúlio Fonseca, presidente do Cimex, nessa parceria com o Simplaz, nessa parceria com o Senai, com os órgãos técnicos, falando no quinto encontro nacional de ferramentarias. Quando fala em ferramentaria, a gente fala num setor que movimenta qualquer área do mercado e é uma base para produzir qualquer produto na prática, né Getúlio? É, a ferramentaria, há poucos dias alguém comentou que num carro tipo Tucson tem 300 ferramentas trabalhando ali. Considerar que um motorzinho elétrico que está ali de partido ou qualquer coisa tem uma ferramenta para estampar, tem no plástico. Então a fábrica, ela nasce sempre na ferramentaria. E esse segmento hoje, eu te diria assim, dentro desse cenário de desindustrialização, é um dos que está sofrendo. Porque vem uma ferramenta da China a 40, 50% mais barata, não se discute a qualidade aí. Hoje a Espanha, que é considerada um dos melhores do mundo, está mandando para cá também a 30, 40% mais barato. Nós temos o estado vizinho, em Joinville, que é muito forte nesse segmento, também com 20 a 30% menos que Caxias. Então é um segmento que o Cimex está agora se dedicando também. Estamos trabalhando junto com o Martins na desoneração desse segmento, ter juros subsidiados para financiamento a longo prazo. Porque esse segmento tinha esse financiamento e ele perdeu nos últimos dois anos. E com isso veio também essa queda nas vendas. Então vamos tentar recuperar isso, é um trabalho que já está se fazendo há alguns dias. E fazer com que ela se torne cada vez mais forte. Caxias precisa disso, você acompanhou ontem a notícia, o lançamento dos investimentos lá no Palácio. Então nós temos que fortalecer a indústria. E sem ferramentaria a gente não vive. Uma das nossas empresas de ônibus aqui, recentemente importou 30 e poucos milhões de dólares em moldes para fazer o ônibus novo. Então, coisa que podia ficar aqui. Provavelmente é o faturamento da maioria delas. É verdade. Falou agora, até porque a diferença está muito grande. E a gente está vendo, fala em ferramentaria, já vem o molde pronto lá de fora, porque a base de muitas empresas das maiores do mundo estão na base, na China, na Coreia, enfim. Já vem de lá pronta, porque ela já sabe o que quer e já sabe como fabricar lá fora com um custo bem menor que o nosso. É, mas mesmo assim nós temos ferramentarias aqui que fazem moldes. Hoje nós temos peças do Civic de grande tamanho, que é o caso do painel, para-choque. A ferramenta é feita aqui em Caxias, né? Temos hoje peças tipo para-lama de caminhões, de carreta, também já são feitas aqui. Tanto a peça quanto o ferramental, né? Então, isso realmente é um orgulho. Agora, tem que fortalecer, resgatar isso aí. Pouca gente fala nesse segmento, que é um segmento que é o primeiro que entra, né? E normalmente ele... Não aparece a olhos de mercado. Mas são empresas de alta tecnologia e também elas sofrem, porque as que mais dependem de tecnologia embarcada em máquinas, para serem produtivas. Investimento pesado, inclusive. Exatamente. E investimento praticamente todos da Europa, né? Alguma máquina da China. Então, é um segmento que agora já há algum tempo está se olhando e vamos ter que fortalecê-lo aqui na cidade. Na prática, essa união do Simplaz, do Cimex, dos órgãos, da própria CIC, aqui a turma toda se unindo, para defender um setor que é uma base para a empresa, para a indústria do dia a dia. E aí é importante a própria discussão. É discutir, é encontrar caminhos, todo mundo unido, né? Não tem outro jeito. Lá fora o pessoal se une, nós temos que aprender cada vez mais aqui, né? É, adoro ensinar a gemer, né? E eu acho que é o momento, isso não é concorrer uma com outra. Aí estão aí os APLs, onde o Rio Mar é que coordena o APL no Rio Grande do Sul. As ferramentarias estão inseridas lá dentro do APL. Hoje o governo do estado, dentro da sua política de desenvolvimento empresarial, industrial, para automotivo e implementos rodoviários, onde o Cimex lidera e faz parte. Temos verba já destinada para isso, para fortalecer. Mas tem que ter programas sérios, planejamento, que tem início, meio e fim. Então, e hoje o Cimex, até referência nacional em APL, o comando. E o governo, vamos dizer assim, ele deu ao Cimex a obrigação de desenvolver isso e fortalecer. E temos verba lá para isso. Agora tem que ter projetos sérios, né? E o Cimex só trabalha assim. Não vem para... É, sem planejamento, com organização, com verbas bem aplicadas, que realmente mostram, né? Então, nós vamos... É o próximo trabalho, não é só o APL. Nós temos ferramentarias, além das ferramentarias, temos usinagem, temos também o pessoal do plástico, agora inserido. E ele é a referência, né? Então, temos que manter essa bandeira cada vez mais hasteada. Para nós é importante ter essa discussão, trazer para Caxias, fazer com que os nossos empresários encontrem uma solução coletiva ou participem de uma maneira muito forte para que a gente tenha um setor realmente próspero, que desenvolva tecnologias, que tenha equipe de trabalho também, gente realmente preparada, que não é fácil. A gente sabe a deficiência do Brasil, mas quando a gente vê um Cimex, um Simplas, essa turma se unindo para a formação, para a informação do mercado, nós ficamos felizes. Porque essa é a base para o desenvolvimento empresarial. Gente nossa fazendo o setor empresarial mais qualificado. Música Música